Falando em perícia, a Polícia Civil de Barretos prendeu nas últimas horas dois homens envolvidos em um assalto a um posto de gasolina. Vamos lá, atenção aí, as imagens do circuito de segurança mostram um carro cinza chegando no posto de combustível, tá vendo aí? E os caras já saem aí, ó, saem rendendo todo mundo. Dois homens armados descem do banco do passageiro enquanto o motorista fica ali no veículo. Eles rendem, frentista e clientes do posto, pegam dinheiro, pegam o celular do funcionário. Olha isso, já pensou que azar, você está no meio do posto de combustível, de repente um assalto aí, você é vítima disso tudo? E aí depois de pegar tudo que eles querem, simplesmente vão embora. Ontem, dois suspeitos foram presos. Um deles, de 32 anos, foi encontrado em Barretos, na garagem do imóvel dele, o carro utilizado no crime, que é esse que você está vendo. Em Colômbia, um suspeito de 23 anos também foi preso. O terceiro envolvido no crime segue foragido. Os criminosos vão responder pelo crime de roubo com uso de arma de fogo e a polícia segue investigando para apurar o envolvimento dos criminosos em outros roubos na região. Bom, o delegado responsável pelo caso fala sobre essa ocorrência. Vamos lá. As investigações prosseguem para apurar o envolvimento desses indivíduos com outros fogos ocorridos na região. Nós tivemos roubo à residência, até mesmo na cidade de Colômbia, que pode ter o envolvimento deles. Tivemos roubos a canoas ali no Rio Grande, modalidade que já era, pela qual esses indivíduos da cidade de Colômbia já eram conhecidos, já responderam por crimes semelhantes. Então agora nós prosseguimos com as investigações para apurar o envolvimento desses indivíduos com outros crimes. Seu doutor Rafael, parabéns pelo trabalho que você tem feito aí, viu doutor? Você e toda a equipe aí na cidade de Barretos.